Abre essa porta agora que eu tô andando! Eu juro, juro pra senhora que eu não sou ladrona, dona Ana. A bancada na sua cabeça na quina da cômoda foi muito forte. Quando te encontraram naquele quarto, você tava completamente apagando. Ele também te batia. Batia. Dizia coisa pior que isso. Ela dizia que eu era uma largada sem ninguém no mundo. Eu vim aqui pra te falar tanto que é bom viver. 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 Viver.